A besta de dois chifres. Capítulo 2 Histórico e panorama geral. Há bem pouco tempo atrás se podia contar nos dedos as denominações evangélicas e cristãs. Falo do ponto de vista de uma pessoa criada dentro dos padrões de uma igreja evangélica tradicional. Havia nos meus tempos de infância a igreja católica, metodista, batista, luterana, episcopal, presbiteriana e Assembleia de Deus. A igreja adventista era considerada uma seita e não era contada entre as igrejas evangélicas existentes. Sem querer aprofundar estudos, nem fazer pesquisas sobre o cristianismo atual, vejo a partir de minha experiência pessoal o panorama de um cristianismo que ao longo dos séculos esqueceu a que veio. Das barbares praticadas no passado pela igreja romana, dita cristã, mas Bárbara segundo as suas obras se levanta Lutero, que ao ler por conta própria os livros de textos da Bíblia passa a refutar e criticar o que lhe foi ensinado e doutrinado. O livro criado e escondido das vistas do povo pela igreja romana, com a divulgação de Lutero e o advento da imprensa, sai da obscuridade, das bibliotecas secretas e mosteiros e ganha a luz do dia. Obviamente nenhum dos livros do Antigo Testamento ou do Novo Testamento foi criado pela igreja romana, mas a congregação de todos os 66 ou mais livros. Se considerarmos os chamados livros apócrifos em uma só mídia, a partir de concílios e tais, ganhou o nome de livro, Bíblia Sagrada, o qual passou de uma condição de simples mídia à condição de um sujeito, sendo considerado hoje um livro, que enquanto livro, é uma criação humana, referendada por igrejas, pessoas e concílios. Isto é um fato insofismável. Em toda Bíblia a palavra Bíblia não existe a não ser fora dos textos originais, ou seja, nas capas, prefácios, anexos e enxertos que agora estão em moda. Espantosamente ninguém reclamou do enxerto e da nova roupagem. Pelo contrário, o agora livro, foi adotado como manual de regras e práticas para todo o cristianismo conhecido e a sua livre interpretação gerou centenas e milhares de denominações evangélicas, o que não ocorre na Igreja Romana onde tal livre interpretação não é permitida. Hoje existe Bíblia para tudo o que é gosto, Bíblia de estudo x, y, z, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente e da criança, Bíblia da prosperidade e da vitória, todas elas com seus enxertos e interpretações em notas de rodapé, numa gritante e absurda adulteração do conteúdo, por quanto dentro da capa intitulada Bíblia. As considerações que faço neste trabalho não se prendem a nenhum livro específico contido na Bíblia, mas sempre a entidade na qual essa coletânea se transformou. Hoje existem milhares de denominações evangélicas e a esmagadora maioria delas fundamenta suas doutrinas e práticas pela chamada base bíblica. Retirei de um site na internet, o texto abaixo, que faz uma análise bastante sucinta e precisa dessa relação entre o cristão e a Bíblia. Existem cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, muitos não são muito dedicados à religião, os católicos não praticantes por exemplo, mas há muitos outros que orientam suas vidas dentro dos preceitos religiosos que sua facção cristã prega. Alguns destes são bastante rígidos com relação ao seu modo de vida, fielmente pautados pela sua religião, e outros aderem ao fundamentalismo, em geral protestantes. O pentecostalismo e o neopentecostalismo são os ramos do cristianismo que mais crescem na atualidade, mas o protestantismo tradicional, assim como vertentes diferenciadas como as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia, mantêm-se firmes e em constante expansão. Estes grupos, muito mais do que os católicos, têm na Bíblia um guia, uma diretriz de orientação e conduta. É notório que além da experiência mística, inerentemente humana e universal, e que pode ser interpretada sob a ótica de qualquer religião, essas milhões de pessoas não possuem outra fonte na qual basear sua fé que não seja a Bíblia. Toda a teologia, os fundamentos, as normas, os mitos, tudo depende única e exclusivamente da Bíblia. Muitas destas pessoas definem sua própria existência através dela, só admitem a ela como autoridade e inspiração. Qualquer argumento, raciocínio, postura ou conduta deve ser pautada rigorosamente na Bíblia. Ela é usada para dissuadir qualquer dúvida, apelar-se a ela até mesmo para assuntos que a princípio estariam fora de seu escopo, sendo que muitos alegam que nada há além de seu escopo. Muitos creem na absoluta superioridade da Bíblia, sobre qualquer outra forma de conhecimento humano, sobre qualquer outra fonte de informação ou cultura. Muitos se curvam ante seu conteúdo e decidem-se por ela até mesmo quando seus conceitos entram, ou pelo menos parecem entrar, em conflito direto com poderes e saberes seculares, com outras formas de crença, ou mesmo com o conhecimento científico. Enfim, baseiam-se totalmente na Bíblia num fundamento bíblico, que serve de orientação para todo e qualquer aspecto da vida. Confiam plenamente na inerrância bíblica, isto é, de que a Bíblia, e absolutamente isenta de erros. Extraído do artigo é a Bíblia fruto de uma inteligência sobre-humana. É com base na Bíblia que prosperam as mais diferentes denominações, as mais estranhas doutrinas, os modismos e as práticas religiosas clericais e denominacionais conhecidas, as quais citarei de passagem, sem muita preocupação em identificar, ou não, as denominações praticantes. Mas a chamada base bíblica não teria tal autoridade se não houvesse sido atribuída aos livros, à autoria ou coautoria divina. Leio em ensinos atuais e ouço em argumentos e pregações em quase todas as igrejas que conheço que Deus é o autor da Bíblia. Ora, por esse argumento e raciocínio, o livro, é chamado hoje pela totalidade do cristianismo como palavra de Deus. Devo dizer aqui que reconheço as escrituras contidas na Bíblia como verídicas bem como divinamente inspiradas. Considero-as tão ou mais inspiradas do que a maioria dos religiosos fundamentalistas poderia imaginar em suas leituras literalistas e nos seus desejos de entender a escritura sob o rigor da letra. Digo isto porque de uma forma incrível e as observando em macro, consigo ver no contexto geral das escrituras sempre a mesma história e sempre a mesma profecia anunciando o reino de Deus, a queda e a restauração através de Jesus Cristo. Tal processo, que não muda, é anunciado e profetizado nas entrelinhas das histórias fantásticas, nas leis e tradições judaicas e ainda em lendas e tradições de outras culturas, línguas, povos e nações. É disso que tenho tratado, denunciando a mais sutil e espantosa mentira do diabo, o qual é o maior entendedor de Bíblia conhecido e faz desse atributo, seu principal cavalo de batalha no intento de afastar a humanidade do conhecimento do Deus vivo revelado no Filho, do Espírito do Evangelho e da Graça Redentora, enredando o povo nos jugos de uma religiosidade mística, judaizante, sectária, facciosa, moralista e fundamentalista, que por infrutífera, não resulta na libertação prometida por Cristo mas pelo contrário em mais jugos, culpas, medos e dominações.